O drama do filho do Ronaldinho no Barcelona. O que está acontecendo? O vídeo do Muniz Furt. Vamos ver? O filho de Ronaldinho passou por testes iniciais do Barcelona, mas como podemos ver na foto, ele está atuando como cinegrafista em vez de estar em campo. Uma função que normalmente seria da comissão técnica. Seria essa uma punição imposta pelo clube ao jovem jogador? Além disso, recentemente ele foi deslocado para a lateral esquerda. Mesmo tendo sido contratado para ser o atacante do Barcelona. Estranhamente, semanas depois, o Barcelona decidiu não renovar o contrato de João Mendes e ele acabou deixando o time. Será que o filho de Ronaldinho foi boicotado no Barcelona? Aqui está a verdade sobre o que realmente está acontecendo com esse jogador. De acordo com a mídia espanhola, a chegada de João Mendes ao Barcelona foi fora... Já tem 18 anos, né rapaziada? Meio que para virar profissional ali, mano, está passando da idade já, né? A gente foi diretamente influenciada por seu pai, Ronaldinho, que como embaixador do clube, tem muito prestígio nos bastidores do Barça. Essa influência ficou evidente, especialmente considerando que João Mendes não conseguiu se destacar tanto no futebol brasileiro. Em questão de três anos, o jovem passou por quatro times diferentes no Brasil, sem conseguir se firmar por muito tempo em nenhum deles. Ele começou aos dez anos no Flamengo, depois seguiu para o futsal no Vasco. Pouco tempo depois, transferiu-se para o Boa Vista, mas também não conseguiu se estabelecer. Após um período sem clube, ingressou no Cruzeiro, onde permaneceu por quatro anos. No entanto, com a conta do clube por Ronaldo e a grande reformulação nas categorias de base, o Cruzeiro optou por não renovar o contrato do filho de Ronaldinho, resultando em mais uma mudança em sua trajetória. Na época, o garoto desabafou. Havia essa questão de eu ser mais novo e também tinha a influência do meu pai e tudo isso. Eu sentia uma pressão. Apesar de tudo, Ronaldinho conseguiu garantir um teste para seu filho no Barcelona. E o garoto passou. Passou, não sei por que, né, rapaziada? Olha o meu filho lá. Então, que é? Olha nele ali, ó. Meu Deus, é. Estreia de João Mendes no time sub-19. Agora ele tá sendo cinegrafísica do Barça, né? Meu Deus. É, rapaziada. Não sei se você vai me enganar, não, mano. Não foi bem recebida pelos torcedores e pela mídia catalã. Ser contratado por um clube de renome como o Barcelona, além de ser filho de Ronaldinho, elevou as expectativas em torno de João. Tanto a torcida quanto a mídia esperavam que ele fosse o próximo grande talento, especialmente porque os torcedores europeus não acompanharam sua trajetória anterior. E já na sua estreia pelo sub-19 do Barça, João enfrentou dificuldades e não conseguiu se destacar, segundo o jornal Daily Mail. O jornal relatou que ele tentou alguns dribles sem sucesso e teve dificuldade em realizar passes precisos na grande área. Infelizmente, isso foi o suficiente para que os torcedores começassem a... Ele joga como o Anthony. Habilidade zero, só exibicionismo. Pobre garoto, impossível corresponder às expectativas. Espero que ele possa atravessar o seu próprio caminho. Precisamos de um teste de DNA o mais rápido possível. Caralho, esse cara é maldoso também, né, mano? Até fevereiro deste ano, próximo ao fim da temporada 2023-2024, o time sub-19 do Barcelona havia disputado 19 jogos. Desses, João Mendes participou de apenas 5, somando um total de 238 minutos em campo. Ele foi titular em duas partidas e entrou como substituto em outras três. Até aquele momento, o jovem brasileiro ainda não tinha conseguido marcar nenhum gol vestindo a camisa do Barcelona. Segundo alguns relatos da mídia, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, chegou a pedir mais paciência por parte de todos após João Mendes inicialmente não conseguir causar uma boa impressão. Apesar do início desafiador, João Mendes recentemente teve a oportunidade de treinar com o elenco principal do Barcelona. Com vários jogadores importantes ausentes devido a compromissos com suas seleções, o ex-técnico Xavi recorreu aos jovens da base, entre eles João. No entanto, o jovem não conseguiu garantir um retorno ao time principal. Pelo contrário, João foi recentemente visto em uma nova função no Barcelona, como cinegrafista. Em uma das partidas do sub-dezeno... Humilde, né, rapaziada? Humilde. ...9, João ficou fora da lista de relacionados, mas foi escalado pela comissão técnica para trabalhar como cinegrafista do jogo. O jornal Sport, da Espanha, relatou que o jogador brasileiro acompanhou a partida na área destinada aos atletas não relacionados. No entanto, ao contrário dos outros jogadores, João foi encarregado de gravar todo o duelo com uma câmera para a análise da comissão técnica, uma prática que parece ser comum entre os jovens da equipe. Diferente de seu pai, João é canhoto. Ele começou como jogador de ataque no Barcelona, mas, depois de lutar para progredir nessa posição, parece ter adotado um papel mais defensivo. João foi visto em alguns vídeos nas redes sociais vestindo a camisa número 5 e jogando como lateral esquerdo. Ao que tudo indica, a comissão... Marcou bem ali, hein, velho? ...técnica parece ter lidado uma nova função em campo. Essa mudança inesperada de posição gerou discussões na internet. Mano, o cara que é canhoto, velho. O cara que é canhoto, mano. Não tem outro destino para ele na base do que é lateral esquerdo, filho. A primeira coisa que os caras fazem é botar na lateral esquerda, mano. ...comparando sua situação, a de Bukayo Saka, do Arsenal, que passou de lateral à ponta. De acordo com o jornal Sport, o Barcelona já reconheceu que João Mendes não possui a mesma magia de seu pai, nem um nível especialmente elevado. Na temporada 2023-24, o time sub-19 do Barcelona disputou 23 partidas e João participou de apenas 9 delas, permanecendo no banco de reservas em outras 14. Ele somou um total de 340 minutos jogados, o equivalente a cerca de 3,7 partidas completas, sem marcar nenhum gol, conforme dados do B Soccer. Laporta, presidente do Barcelona, certa vez declarou A pressão sobre o garoto é enorme, pois Ronaldinho foi um dos melhores da história. O filho carrega essa pressão, mas cabe aos nossos técnicos desenvolverem suas habilidades. Ser filho de uma lenda do futebol e optar por seguir a mesma carreira traz uma pressão gigantesca, tanto que ao ingressar no Cruzeiro, João Mendes e o clube decidiram não revelar sua identidade à imprensa nem aos companheiros de equipe. Ele permaneceu por um bom tempo no Cruzeiro de forma anônima, até sua identidade ser revelada pela mídia após alguns anos no anonimato. João Mendes assinou o contrato com o Barcelona em fevereiro de 2023, com o vencimento previsto para o final deste ano em 2024. No entanto, o clube não ofereceu uma extensão contratual ao jogador. Agora, João Mendes está de casa nova. Em agosto, o atacante de 19 anos assinou com o Burnley da 2ª Divisão Inglesa até 2020. Caralho, bem demais, mano. Caraca, velho. Salve, Lukezinho, beleza? Pô, tá bom, mano, assinar com o Burnley, velho. Com o contrato profissional firmado, o filho de Ronaldinho Gaúcho já está disponível para atuar na competição. No Barcelona, reconheceram o potencial de João Mendes e, por isso, foram cautelosos para não sobrecarregá-lo, considerando toda a pressão da mídia e dos fãs de seu pai. Apesar de ser canhoto, João se destaca por ter um bom desempenho com ambas as pernas. Segundo seus companheiros e a comissão técnica, ele se integrou bem ao vestiário do Barcelona e demonstrou grande empenho e dedicação. Qualidades que, segundo a comissão técnica do clube, estavam perfeitamente alinhadas com o estilo Barça. No entanto, a trajetória do clube catalão não seguiu como esperado, levando o jovem a buscar novos desafios em outro clube. Toda a torcida para que João Mendes encontre sua melhor posição em campo e consiga realizar seu sonho dando a volta por cima na Inglaterra. Enfim, agora eu quero saber a sua opinião. É, mano, a expectativa é a realidade, velho. Não tem como comparar com o pai, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Ah, mano, para chegar no nível do pai ali tem que escalar demais, mano. É, canhotinho ali. Vamos ver, né, rapaziada? Passou um pouquinho da idade aí, está 18 anos, mano. É, o Hendrick aí, mano, arrebentou já com 16, velho. Mano, não sei, mano. Tem gente que estoura cedo também, né? Estoura tarde, quer dizer. Tem muito jogador aí que só vai estourar lá com os 26 anos. Exemplo do Liedson, rapaziada. Liedson, Leandro, Damião. Para estourar tudo muito tarde, né? Vamos ver aí, vamos acompanhar a carreira aí do João. Não sabia dessa informação que ele foi para o Burnley, não. Mas uma nova oportunidade para ele, né? É nóis, deixa o like.